Hoje a bola rola pela Copa Brasil, Caio. Sai a liga, entra uma competição em mata-mata. É claro que os jogadores precisam se adaptar, Tiagão. Na Copa Brasil, os jogos costumam ser muito mais pegados. Não sofrer gol é muito importante. A CIDADE NO BRASIL E é isso aí, está valendo. Começa o primeiro tempo. A CIDADE NO BRASIL Recebe ajuda ali no meio. Henderson Que chance de gol. Cruzamento perigosíssimo. Só que pegou a defesa bem posicionada. Devolveu a bola. Devolveu a bola. A arrancada é boa e é perigosa. Henderson Anderson 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 já não tá mais sozinho, solta essa bola o time tenta a jogada ali na lateral que tabelinha pra confundir a marcação dividida forte, perdeu equilíbrio tem espaço era um lance difícil hein, sorte que ele tava atento o juiz para o jogo é falta pelo replay dá pra ver que ele tentou ir na bola mas acabou fazendo falta Thiagão, faltou calcular melhor o tempo do bote ele foi um pouco afoito no desarme e acabou pegando o adversário uma interceptação na hora certa, a pressão era grande Anderson abriu o jogo na lateral vai, a Copa do Brasil é bom demais, sou o melhor do pão de queijo goleada ou virada? o que você prefere na Copa do Brasil? goleada ou virada? goleada ou virada?